Olha só gente, são 12 horas e 25 minutos, solta essa sirene aí, porque o pessoal tá... É o seguinte, a cidade tá dividida, a metade tá investigando lá os crimes que aconteceram dentro do Complexo Pentecero Anís Jobim e Unidade Prisional do Praquecora e a outra metade continua fazendo atendimento aí na cidade. Delegado tá trabalhando, delegado é especializado em roubos de furtos de veículos, doutor Ivo Martins que fez todo o levantamento lá dentro do Compagio pra saber quem eram os envolvidos nos homicídios. Então, polícia tá andando e a polícia não tava andando devagar não, tá andando é rápido. São 12 horas e 25 minutos, já que tá fazendo aqui todo um apanhado aqui na capital com as unidades prisionais, na região metropolitana não é diferente. Jackson Salvaterra vai trazer pra gente aí uma revista que aconteceu dentro da cadeia de Presidente Figueiredo e é o que a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Solta pra mim. Era às 6 da manhã quando a Polícia Militar chegou aqui no 37º DIB para fazer revista nas duas celas da delegacia e contou também com o apoio do Grupo Fera de Manaus, além da Polícia Civil aqui do município. Nós tínhamos um informe de que dois detentos de facções rivais estariam sendo ameaçados de mortos, os quais já teriam sido retirados de dentro da cela anteriormente pela Polícia Civil para evitar e preservar vidas e ontem, na data de ontem, eles foram transferidos, entendeu? Então, aproveitando este momento, a gente fez essa revista para tirar instrumentos que possam servir de armas para essas pessoas que queiram tumultuar e causar problemas nas carceragens. Na revista foram encontrados dois celulares, armas caseiras, além de uma pequena quantia de drogas. O que mais chamou a atenção da polícia foi as três barras de ferro cerradas pelos próprios detentos da parte de cima das celas. A população carcerária aqui do 37º DIB conta hoje com 31 detentos, divididos em duas celas, sendo 15 em uma e 16 em outra, além de duas mulheres. Jackson Salva-Terra de Presidente Figueiredo para o programa agora. Obrigada, Jackson Salva-Terra. Patrícia, pega de novo aquela imagem rapidamente, aquela parte que aparece assim, a cela, uma parte da cela cerrada, isso. Aí o Jackson mostrou lá a imagem de onde foi que eles tiraram esses pedaços de ferro aqui. É um... eu acho que isso é meio que um gatilho aí, né, Ivan? O negócio foi pregado aí, foi soldado aí com esses pedaços aí de ferro, e aí o preso vem e serra esse pedaço, quebrou, sei lá como é que ele conseguiu fazer isso, e olha a abertura que ficou. Ele aproveitou que tirou o pedaço para virar a arma e ainda fez uma abertura nessa parte aí desse gradil. Agora, gente, a gente vê aí que é uma coisa assim meio improvisada, né? E aí, por causa disso, é um monte de ferro soldado, é uma situação ali improvisada, e para serrar esse ferro dá trabalho. É serra, é uma serra específica para serrar ferro, não é isso? O que acontece? Eu tenho que precisar de uma maquininha. Porque naquela última revista que teve lá no Compagio, tinha até maquita. Não foi no Compagio ou foi na cadeia pública que já fizeram a revista? No Compagio tinha até uma maquita. Foi no Semiaberto, foi no Semiaberto, que é do lado do Compagio ali, e que foi, inclusive, os presos do Semiaberto foi que passaram as armas no dia do massacre, no dia da rebelião. Como é que a pessoa entra com uma maquita dentro de uma unidade prisional, que faz um barulho que a gente nem em casa aguenta, quando o pedreiro está lá cortando a cerâmica, nem a gente aguenta, e como é que ninguém vê, gente? Mágico! É uma mágica, viu? É uma mágica, o mágico cega os agentes para poder acontecer isso. E como é que ele conseguiu serrar esses ferros aqui, que virou arma no final das contas, e ninguém viu também, né? Eu quero crer que não foi com uma máquina, deve ter sido na mão ali, devagarzinho, igual o preço de uma liberdade da liberdade, né? O Tim Robbins e o preço da liberdade, que ele saiu abrindo buraco na parede ali, devagarzinho, e conseguiu sair, só que o Tim Robbins, vou falar Tim Robbins, né? Tim Robbins, que eu sou brasileira, vou falar Tim Robbins. O Tim Robbins era inocente no filme, tá, minha gente? Ele era inocente, ele foi por causa de um sistema, ele acabou sendo incriminado do assassinato da mulher dele, era bancário, começou a descobrir formas de diminuir os impostos do diretor do presídio e dos policiais, quando ele achou que tinha realmente matado a mulher e foi lá e disse, diretor, eu sou realmente inocente, quem matou foi o fulano, o diretor calou a boca dele, escondeu tudo, porque ele não podia sair da cadeia, porque estava ajudando eles no, mandaram matar, o cara foi morto dentro da cadeia, o diretor tá me lembrando aqui, o cara foi morto dentro da cadeia, o diretor não, não disse que ele era inocente, o ladrão, que foi que realmente matou a mulher dele, que chegou na casa do Tim Robbins, encontrou a mulher e um amante, matou os dois, e o Tim Robbins foi acusado porque a mulher estava com o amante, o Tim Robbins já sabia, mas não fez nada, ficou bebendo dentro do carro. E aí, na hora de acusar, acusaram o Tim Robbins, o Tim Robbins, que eu não me lembro o nome do personagem, né, da personagem do Tim Robbins dentro do filme, mas ele foi acusado porque disseram que foi um crime passional e que ele quis matar a mulher e o amante, não foi ele coisa nenhuma. Quem matou foi um cara que entrou pra assaltar, ele descobriu que estava dentro da cadeia, o diretor sabia que não tinha sido ele, mas mataram o verdadeiro assassino pra deixar ele preso, porque ele era bancário e ele facilitava a vida e fazia economia, e conseguiu investir em ação, imposto de renda, pra poder economizar, e eles estavam ganhando dinheiro com as articulações bancárias dentro do presídio. Aí o que ele disse? Ele disse, viu que minha única alternativa é fugir. Ele era inteligente, começou a desviar o dinheiro do diretor e dos presos lá pra uma conta que ele criou, ficou rico porque ele era mais inteligente, e aí ele conseguiu fugir, e ele tinha uma índole boa, né? Coorganizou a biblioteca dentro da cadeia, criou a biblioteca dentro da cadeia. Eu acho que essa biblioteca já existia, diretor, nunca existia, não? Existia. Que era o velhinho, era o velhinho que cuidava da biblioteca, ele foi solto e depois se enforcou lá, o velhinho. Vamos ver de novo o filme. Era o velhinho. Bom, vamos ver de novo o filme. São 12 horas e 32 minutos. Vamos voltar aqui, um negócio aqui não é história de filme, não. Vamos voltar aqui pro programa da comunidade. Já chega, né? Olha só, gente, no destaque, no início do programa, a gente falou que a comissão da Câmara Federal, lá de Brasília, a Comissão de Direitos Humanos, veio aqui à cidade ontem pra justamente acompanhar essa situação das indenizações e acompanhar esse atendimento aos familiares dos mortos. Quem esteve lá e juntou as informações ali pra trazer pra gente foi a Marquilson Pereira e é o que a gente coloca agora na tela. Marquilson. Os representantes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal foram hoje ao Instituto Médico Legal. Foi a última parada depois de uma série de visitas feitas desde ontem. O setor da sociedade com muita hipocrisia tem dito isso. É um absurdo indenizar. Olha, se o Estado recolheu, ele é responsável pela segurança, sim, dessa pessoa. É verdade que o Estado é responsável pela segurança de todos. Eles conversaram com familiares de detentos mortos no massacre. É meu sobrinho, né? A gente tá aqui à espera de liberarem o corpo, porque a gente ainda não viu o corpo dele. A comissão visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 presos foram assassinados, mas não teve acesso às celas. Já na cadeia pública, chegou bem perto dos presos. Aqui o que eles viram foi muito lixo, estrutura precária para presos e agentes penitenciários. A assistente social evita chegar perto dos presos e a polícia faz a vigilância 24 horas. Um relatório foi feito sobre a situação dos presídios no Estado. A gente vê que a situação tá bastante precária, né? Apesar do governo falar que tá sob controle, mas eles estão muito no improviso, né? O exemplo é a cadeia pública no centro, sem condições nenhuma. Nessa quarta-feira, a Pastoral Carcerária e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal encerraram as visitas aos presídios de Manaus e seguiram para a Boa Vista. Aqui eles encontraram detentos em condições subhumanas e agentes penitenciários sem estrutura para trabalhar, principalmente na cadeia pública. As fotos tiradas de dentro da cadeia e cedidas pela TV britânica BBC mostram que três cômodos usados pelos funcionários para dormir, assistir televisão e comer ficam próximos ao banheiro e estão alagados. Além disso, presos chegaram a denunciar que estão bebendo água da privada. Na cadeia pública, por exemplo, a gente percebe que tem ali uns três grupos e que um tá com medo do outro. Pessoas que estão apavoradas, com medo ainda de ser assassinado. E num espaço físico muito precário, que tava inclusive desativado. A Defensoria Pública também vai reunir com as famílias dos detentos. Um mutirão vai ser realizado nos dias 20 e 21 deste mês. A ideia é receber documentos para as possíveis indenizações. Mas cada caso vai ser analisado. O que vai ser analisado só é a vinculação das famílias com os falecidos. Esse é o primeiro ponto que nós vamos fazer a análise. E o outro ponto, que vai ser ponderado inclusive pela PGE, é as situações específicas de cada um dos condenados que foi assassinado. Basicamente, a expectativa de vida é a situação em que foi feito o evento morte. A indenização é prevista em lei e determinada também pelo Supremo Tribunal Federal. Os valores cabem aos juízes decidir. Ontem e hoje, familiares dos detentos da cadeia pública conseguiram entregar materiais de limpeza e roupas. Eu entreguei uma caça comprida pro meu esposo. Uma caça comprida pra ele, que ele estava precisando, né? As visitas continuam suspensas. É, o juiz vai determinar o valor que deve ser pago pela expectativa de vida e pela expectativa que ele poderia ser útil, trabalhando. Porque dentro da cadeia ele não está trabalhando, né? Isso tudo vai ser avaliado. As fotos que você viu nessa reportagem são da BBC, como você acompanhou ali no crédito, e da Câmara Federal. Pessoas que estavam lá no comitê da Câmara Federal, lá na comissão da Câmara Federal, que tiraram fotos e cederam pra fazer a reportagem. Vamos mudar de assunto? 12 horas e 36 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, te muda de assunto, dá uma amenizada na notícia e vai pra dica. Vem aqui comigo, vem! Vixe, sabe quando você termina de tomar banho? Olha pro ralo e vê aquele monte de cabelo, tá caindo, tá caindo demais, né? Mas seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Comece hoje a tomar de make-up hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas e da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do make-up hair, queda intensa. Aí eu cumpri o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo e make-up hair salvou o meu cabelo. Viu? E make-up hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o make-up hair queda intensa. É esse aqui, olha. O make-up hair queda intensa é uma combinação das cápsulas, que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de make-up hair queda intensa em 83% dos casos. A linha make-up hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Trope de farmácia, mas não trope de produto. São 12 horas e 37 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de cesta básica? Vamos agora falar de valores de cesta básica? Porque a cesta básica parece história de filme de terror. Tem vilão na cesta básica. Já foi o feijão, já foi o tomate, já foi o açúcar. Agora, o vilão da cesta básica é a farinha. O Fred está lá no mercado e vai trazer para a gente informações de quanto é que está custando a farinha. Fred, uma boa tarde para você. E aí, quanto é que está o quilo da farinha? Pois é, Márcia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui na Manaus Moderno. Na verdade, a regra continua a mesma. O consumidor tem que pesquisar para ver se encontra o produto mais barato. É porque em dezembro, a farinha foi a vilã da cesta básica. Subiu 9,53%. Aqui, vários sacos de farinha, um quilo. Nesta banca, ela custa seis reais o quilo daquela ovinha que o amazonense adora para comer com um peixinho, não é isso? Só que tem lugar aqui que o quilo está até custando oito reais. Por isso que eu falei. Precisa pesquisar para saber realmente o lugar que você pode encontrar com o melhor preço. E aí, os feirantes que recebem a farinha do Arini, que vem, logicamente, do município de Arini. A farinha, quando chega aqui, olha só. Ela é peneirada para separar a ovinha dos caroços maiores. Chefe, quanto tempo, mais ou menos, você passa aqui peneirando essa farinha? Em 20 minutos. E a farinha veio mais cara mesmo lá do município, agora de Arini? Semana veio. E o pessoal de lá falou para subir o preço? Vai subir mais. O pessoal disse que é por conta da cheia, que o valor ficou mais caro? É. Aí a plantação lá está prejudicada? Fica difícil pegar a farinha lá onde está. Aí, por isso que ela sobe. Mas com a cheia, mais, ela vai... Aumentando o valor. É. E todo ano é assim? Vocês já estão acostumados? Acostumados, é. Aí o consumidor que... Travou. Ah, um quilo dessa farinha. Acho que está chovendo lá na Manaus Moderna agora. Eu estava ouvindo o barulho de chuva, realmente o diretor estava falando aqui. Ele estava ouvindo o barulho de chuva no retorno do Fred. E a gente está acompanhando ali mais um quilo daquela farinha com um tambaquizinho assado, banana frita, hein, Ivan? Aquela farofa de banana, né? Hum, delícia. Dá tempo, será, do Fred voltar ainda de lá? Eles estão tentando recuperar o sinal ali com o Fred Rocha para ver se ele volta ainda para dizer como é que está a venda da farinha aqui na Manaus Moderna, que é de onde ele veio. Caiu realmente o sinal, né? São 12 horas e 40 minutos. Uma pena, né? Vamos tentar trazer de novo o Fred amanhã, né, diretor? Porque, afinal de contas, esse preço da farinha que foi em dezembro, ele ainda pode voltar amanhã na Manaus Moderna para conversar com os feirantes. Vale presente da Carol Beauty Center agora, premiado! A gente vai lá para o Zumbi, tem que atender Carol Beauty Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Atenção, que eu vou dizer alô, hein? Atenção, Zumbi. Um grande beijo para todo mundo do lado do Zumbi. Alô! Carol Beauty Center. Aonde lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Valeu, diretor! Valeu! Valeu! Quem está falando? Cláudia. Cláudia? Cláudia está com quem em casa, Cláudia? Oi? Quem está em casa com você agora? Minha esposa e minha filha. E você quer ficar loura, é, Cláudia? Isso, eu já sou loura, mas está muito feio, muito amarelo. Está cor de vatapá teu cabelo, é? Isso. Vem amanhã aqui que eu quero me certificar se está cor de vatapá mesmo, viu, Cláudia? Pode trazer o filho, traz todo mundo, só não pode entrar de bermuda, tá bom? Ok. Então vem amanhã para receber o teu vale presente da Carol Beauty Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Fala com a produção, não desliga o telefone não, tá, Cláudia? 12 horas e 41 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai encerrando mais essa edição do programa, mas amanhã tem mais. A gente vai encerrar o programa com as bonitas lá na frente do Copage, brigando, quebrando o pau, tocando o terror. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Tchau, gente.